gente 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 a gente ainda meio vermelho e se vocês não sabem porque a gente tá um pouco vermelho vocês vão no nosso vídeo anterior sobre a coreia é parte 1 que tem a explicação do por que que a gente está com essa cara todo vermelho mas tá vermelho mas rejuvenescido se você quer saber sobre pontos turísticos sobre a capital da coreia vai lá no nosso vídeo anterior que tá lá juntamente com uma experiência cosmética mas hoje a gente vai falar para você sobre a comida coreana olha que eu acabei de comprar aqui é um morango e essa parte parece nutella é uma massa de feijão doce e uma e essa parte de fora que é uma massinha tipo de dumpling feita de arroz a comida coreana me surpreendi porque eu amei muito boa olha eu nunca fui para a coreia mas a toda comida coreana que eu comi na minha vida foi na china né então é se eu não é bem 100% coreana que nem a gente comer o churrasco brasileiro em outro país que é bom mas não é mesmo coisa gente acabei de chegar aqui na coreia e já estamos comendo uma comidinha típica daqui um ramen que eles chamam que é uma massa super apimentada jim chi isso daqui é tipo um yoke de arroz isso daqui é tipo um sushi com atum terminamos não sobrou absolutamente nada e pra tomar a gente pegou esse daqui ó um chá com gosto de milho não sei se é chá de milho ou chá com milho e aqui o sprite da da coreia geralmente é apimentada tem churrasquinho de carne muita carne e às vezes queijo em cima queijo que é uma coisa que a gente não vê em nenhum prato da china não tem um prato da china não tem queijo e na coreia tem churrasco com queijo não sei o que com queijo um monte de coisa que eles usam muito queijo e ele come muito queijo a gente sempre tem coisa com queijo por aqui também fazem muito churrasquinho gostam ver no vídeo que é uma delícia que faz na hora ali na mesa sabe cada mesa tem um fogãozinho que faz o churrasquinho já estamos fazendo aqui ó gente virando e depois tem até tesoura aqui ó para cortar a carne gente olha que delícia que tá ficando arrozinho salada até duas horas a gente pode comer o quanto quiser de carne e não pode faltar na coreia soju que é o álcool deles ó a minha percepção de comidas coreanas que já comi aqui é que tudo vem com água seca em cima tudo é verdade sim o restaurante eles vão fazer o arroz aqui na nossa frente ó colocaram aqui o tempero e o frango e aqui tá o arroz ele vai ficar daquele jeito lá agora ela colocou o arroz ali ó estamos tomando também um chan e ela terminou aqui agora ó como é que ficou o arroz com frango olha que diferente que é o palitinho que eles comem aqui na coreia sempre é de metal e é bem fininho ó ele é bem fininho e de metal em todos os lugares que a gente vai mas tipo a gente comeu muita comida apimentadíssima na coreia a pimenta é diferente da china né é que a china tem vários tipos de pimenta começa por aí são gostos diferentes reações assim a pimenta diferentes ou se a gente aqui no lado ou dói ou chora ou que amortece a língua e lá eu gosto diferente também é uma pimenta diferente todas as comidas que eu provei lá eu gostei foi com uma expectativa meio tipo vai ser parecida com a comida da china fui eu achei que ia ser igual da china com algumas coisas que eu gosto e algumas que eu não gosto mas eu cheguei lá salsicha e frango com vegetais a minha mais nova paixão que essa bebida aqui olha só três por cento álcool e tem gostinho de peseboa eu já tinha provado quenti antes mas lá que é o país do quenti é tipo é uma conserva de vegetais geralmente feito de repolho mas pode ser feito com alguns outros vegetais também e bem é fermentado e tem um cheiro que impregna o ambiente e ele é vermelho assim de tanta pimenta é maravilhoso inclusive no museu que a gente foi lá sobre a cultura coreana tem uma parte toda destinada só para o quenti é tão simbólico que é para o país mostrando como surgiu o quanto é nutritivo e o quanto serviu assim para o país para nutrir a população menos florecida da coreia vocês querem flor sorvete no formato de flor também tá tendo olha que legal é importante ressaltar que eu não como frutos do mar tirando salmão sushi algumas coisas assim então eu não provei o prato com frutos do mar que tem muito lá inclusive na cidade que a gente foi que se chama buzã ai eu assisti um filme de buzã que é do trem de terror né zumbi que vão pro trem de buzã fiquei meio com medo você já assistiu esse filme gente que é trem para buzã é trem para buzã é incrível a cidade incrível muito bonita e acho que eles chamam cidade de cidade cidade dinâmica eles chamam porque tem muita coisa diferente sabe por exemplo tem uma parte de buzã que é mais antiga que é tipo morro que tem um monte de casinha colorida que é lindo esse lugar que é super famoso lá e vocês vão ver no vídeo que é bem interessante que a paisagem que a gente vê desse lugar por exemplo é totalmente diferente de quando a gente vai para praia em buzã parece que é outra cidade então acho que eles chamam de cidade dinâmica porque tu vê muitas coisas diferentes na mesma cidade essa daqui é uma das áreas principais de comércio da cidade de noite fica tudo iluminado esse vilarejo é todo assim ó com as casinhas coloridas e o pessoal fica todo aqui tirando foto ó engraçadíssimo gente cada ponto que a gente vai esse vilarejo aqui fica mais e mais bonito a gente chegou em buzã acho que tava tipo 4 graus é bem frio porque eu ia te perguntar como é que as pessoas se vestem para ir para a praia isso é que nem os chineses com não só tinha turista né não tinha gente tipo lá indo na praia para ir na praia aqui tá então gente uma das praias mais famosas de buzã e é bem bonitinha inclusive falando de frio pela primeira vez eu vi neve na minha vida eu já tinha ido em cidades frias e visto muito gelo mas eu nunca vi caindo eu me emocionei gente primeira vez que eu vejo neve na minha vida olha que lindo e lá em buzã tava é uma cidade mais quente porque ela fica mais ao sul então ela é mais quente do que a capital seoul mas mesmo assim é muito fria por causa do vento do mar claro imagino e falando em mar bem pertinho da praia tem um dos tempos que eu fui na minha vida que eu mais amei que foi lá em buzã que é um tempo que fica nos rochedos na frente do mar é incrível muito lindo gente olha que lindo esse templo que fica aqui nas rochas pertinho do mar olha que coisa mais linda aqui tá o tempo então e logo aqui na frente do templo esse mar vão todos o que é o ponto mais alto então aqui do templo dá pra ver tudo lá embaixo e aqui tem um buda aqui em cima da montanha lá em buzã também como vocês devem saber vocês já devem ter percebido que toda cidade que eu vou eu tenho que conhecer a torre mais alto o prédio mais alto sempre bom sou louco do prédio louco da torre lá em buzã tem uma torre eu fui na torre e é bonita gente essa daqui então é a torre de buzã quase pôr do sol a gente fica mais linda ainda cidade olha que amor essas comidinhas de rua as senhorinhas ficam aqui ó esperando os clientes daí tu compra comida e fica tentado nesse banquinho aqui ó eu achei muito engraçado nunca tinha visto isso antes elas podem ficar batendo um papo contigo pessoal come aqui ó então gente é isso vai ter mais vídeos sobre a coreia e outros lugares que a gente acabar viajando e outros lugares sempre vai ter né gente a vida é de viajar a vida é feita de viagens e trabalho e trabalho pra poder viajar inscreva no canal deixa o like aquela história toda compartilhar não sei o que manda para um amigo sigam a nossa página do instagram e do facebook vai estar aqui os links faz tudo que tem direito vai pegar noja na nossa cara vai pegar rãs tchau 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 tchau